Rick pensava como comemorar as bodas de papel em grande estilo. Ele pediu ajuda para o Visa Concierge. Rick queria levar a esposa num restaurante que eles se conheceram, mas queria deixar aquela data ainda mais especial. E o Concierge providenciou isso. O Visa Concierge conseguiu uma mesa perto da janela e que vários presentes fossem entregues durante o jantar. O casal, que já estava muito feliz, ainda ganhou um bolo lindo com seus nomes, o que deixou a data ainda mais especial. Visa Concierge faz isso e muito mais para você. Peça seu Visa Platinum!